Paulo Tonon, canal do Sindicato dos Bancários de Bauru Região e o papo hoje é sobre vacinação. A coisa mais comum que a gente ouve quando a gente visita uma agência bancária é Pô Tonon, quando que a gente vai ser vacinado? Infelizmente o programa inicial era pra gente estar incluído na categoria prioritárias agora após policial militar, após professores, no final de julho, começo de agosto. Mas não foi isso que a Finaban apontou pra gente na última rodada da negociação que aconteceu semana passada. A justificativa é que devido à diminuição da expectativa de entrega de vacinas serão 8 milhões de vacinas a menos do que o previsto entre junho e julho nós não podemos ser incluídos ainda como categoria prioritária. Existe um responsável por isso, né? Quem não comprou vacina lá atrás, quem cria dificuldades pra que os insumos cheguem aqui e atrasem a fabricação dessas vacinas. Todo mundo sabe quem é o responsável por isso. Mas dito isso, a Finaban fez o possível, mas a impressão que a gente tem é que eles jogaram a toalha, né? Tá faltando continuar lá, batendo a porta do mistério da saúde todo dia, toda hora porque quando eles têm interesse pra determinados assuntos, semanalmente eles vão pra Brasília e a gente sabe bem disso. Bom, nós continuamos nossa saga aqui. Fomos pela terceira vez atrás do governo Dória. Na segunda vez ele falou que ia dar uma boa estudada nisso, a gente tinha uma expectativa legal, mas agora nem respondido nós fomos, né? A CONTRAF também já enviou comunicado pro Ministério da Saúde e também não teve qualquer resposta, o que não chega a ser uma surpresa pra gente. Então, não temos perspectiva de vacinação pra categoria bancária, infelizmente. A reunião da Finaban tratou de outros temas também, é bom que todos saibam. A apresentação de um protocolo uniforme pra todos os bancos, que era uma dificuldade que a gente sempre teve. Cada banco agindo de um jeito em relação à pandemia. Banco que dispensava todos os funcionários corretamente. Banco que só dispensava o funcionário que trabalhava do lado, contaminado. Higienização feita de diversas formas. E agora foi tirado o protocolo comum que não chegou ainda nem pra gente, mas que a Finaban ficou de enviar ainda essa semana. A gente cobrou em relação à máscara. Pra quem não sabe, o Sindicato Bancário de Bauru e região distribuiu 4 mil máscaras na sua base sindical da PFF2, que é indicada, inclusive, pra variantes. E a gente perguntou pro Finaban por que eles não compram essa máscara, né? E a justificativa deles é que o volume que eles cobrariam e teriam que comprar acabaria desabastecendo o mercado nacional. esquecendo de questão de importação que daria pra ser feita e tudo isso. Testagem que a gente pediu ampliação. A justificativa deles é que a categoria bancária é cinco vezes mais testada que o que é praticado aqui nacionalmente, né? A média que o governo pratica. Mas é aquilo, né? O governo Bolsonaro não testa ninguém. Então fica fácil pra Finaban falar que eles testam cinco vezes mais pro governo. A última exigência nossa é em relação ao protocolo de ar-condicionado. Que é um tema que a Finaban nunca apresentou um estudo pra gente e a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha. O quanto o ar-condicionado ajuda na contaminação das agências bancárias e na proliferação do vírus. Então a gente pede um retorno, eles ficaram de dar. E a gente espera uma solução pra tudo isso quanto antes, né? Como nós já falamos aqui, mais de 400 mortes na categoria bancária nativa, fora os aposentados e outros, é muita gente. Sindicatos bancários da região continuam na luta pela vacinação da categoria bancária. Curta nossos vídeos e se inscreva no nosso canal.